Seja um gamer solidário, ajude a associação ACDEM, link na descrição Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, eu já quero falar um pouquinho sobre o que eu espero de Gears of War 5 Uma vez que agora, recentemente, nós testamos a Tech Test, que é uma espécie de beta online do jogo Inclusive foi uma beta bem legal, ela tem níveis e tudo mais, você tem metas pra bater nela e tudo mais Foi uma beta bem legal e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu espero do novo Gears of War E o que eu achei dessa beta mais completo pra vocês Antes eu preciso falar pra vocês galera, que eu quero aqui agradecer algumas pessoas que estão patrocinando o canal Como? Sendo membro do canal Existem 3 membros no canal, é muito pouco gente, claro, pra um canal de 5 mil você tem apenas 3 membros Aparentemente é muito pouco, mas galera, pra mim o que vale não é a grana que entra dessas pessoas E sim a intenção delas em ajudar e mais do que isso, a consideração que elas tiveram a ponto de patrocinar o canal Olha, eu gosto tanto desse conteúdo que eu vou investir nele E isso, caras, não tem preço, tá? Então eu quero agradecer ao Greg Turiel, ao Machado e também ao Jean Palach Que são pessoas especiais aí, que além de dar aí a sua visualização, o seu like, o seu comentário Deixam também aí sempre um valor todo mês pra ajudar o canal Quem quiser participar não vai estar gastando muito dinheiro pra ajudar o canal É sempre bem-vindo Bom galera, vamos ao que interessa aqui no vídeo Que é sobre essa tech test aí de Gears 5 Pra começar, antes de eu falar o que eu espero de Gears of War 5 Afinal, né? Bom galera, tech test foi bem legal, tá? Eu gostei bastante, tenho gostado, tenho jogado de vez em quando E tenho gostado do que eu vi, tá? Eu achei bem legal a forma com que eles colocaram os modos multiplayer dentro do jogo Tem um modo mais pra galera que é mais radical do jogo, né? Que joga o jogo há mais tempo e tudo mais É mais habilidoso E tem um modo um pouco mais restrito Onde tira ali a Gnasher Coloca a Gnasher apenas como uma segunda opção em algum momento ali Que você pode acabar comprando ela no meio do jogo Enfim, um modo mais arcade do jogo E aquilo ali também eu achei bacana Porque eu particularmente acho que um dos grandes problemas em Gears of War É que a galera que domina a Gnasher acabou, velho Não tem vantagem nenhuma pra quem não sabe usar muito bem a Gnasher E eu acho que isso deixa o jogo muito... Só quem sabe jogar é que vai jogar junto, sabe? Meio que afasta aquela galera que prefere usar a Lancer, por exemplo, tá? Então eu acho que você colocando um outro modo Como foi o que eles fizeram Onde a Gnasher não é mais o foco Isso traz novas pessoas pro multiplayer Fazendo as pessoas que não gostam muito de usar a Gnasher Que utilize aí a Lancer Ou outras armas aí de tiro e tudo mais, né? De fogo, pá E outra coisa também, galera Que eu achei que foi legal que mudou Apesar que eu não gostei muito da forma com que mudou, tá? Por exemplo Antigamente a gente segurava o botão B E a gente usava a serrinha, né? A serra A tradicional e conhecida serra da Lancer, né? Agora a gente não utiliza mais o B pra isso Eu sinceramente ainda prefiro segurar o B e serrar o inimigo Mas agora mudou O B, ele dá uma facada no inimigo E se você quiser apertar aí o RB Segurar o RB Aí sim você vai poder usar a Lancer, né? Usar aquela serra da Lancer Eu se puder configurar isso no futuro Quero inverter Eu quero pôr a faca no RB E o B eu utilizo a Lancer aí pra serrar os inimigos Porque pra mim é mais útil dessa forma Eu já me acostumei com a velha guarda aí, né? Do Gears of War Né, galera? Em resumo, eu achei essa beta muito boa No começo foi bem complicado entrar nela pra jogar Tinha muita gente E também ela parece que não tava dando conta Eu achei legal que ela conseguiu segurar bem As pessoas, mesmo com pings tão diferentes, mano Pô, eu vi cara lá com ping de 4 mil E eu cheguei a ficar com ping de 400 Você vê, ping altíssimo pra você estar numa conexão online E mesmo assim a gente conseguiu jogar a bom nível, tá? Foi muito boa mesmo a jogatina Mesmo eu estando com um pouquinho de lag Porque minha internet tava ruim em alguns momentos E galera, vamos falar um pouquinho então Das minhas expectativas como fã de Gears of War Primeiramente, galera Se você é aquele fã fanático Que não aceita que se fale nada Que se critique Gears of War Eu sugiro que você pare o vídeo aqui agora, mano Para por aqui Que esse vídeo não é pra você Esse vídeo é pra aquele cara que consegue ter bom senso Tá? Consegue ter noção De que Gears pode melhorar muito Do que foi já apresentado até hoje Em relação ao Gears 4 Que é o Gears dessa nossa atual geração de consoles, tá? Então vamos lá a minha crítica Galera, pra mim Gears of War 4 foi o pior Gears de todos disparado Muita gente reclama de Gears Judgment Pra mim foi um dos melhores Gears Judgment trouxe algumas inovações Como por exemplo Você tem as missões desconfidencializadas Que deixa o jogo mais difícil Mais desafiador E com uma estrutura diferente de batalha Isso pra mim foi excelente no jogo Foi inovador, tá? Além disso tem o modo invasão Que é um modo que minha esposa, por exemplo Joga até hoje E é um modo que ela se dá muito bem Porque é um modo de ondas Onde você ataca o inimigo por uma hora E ele defende E depois inverte, né? O inimigo te ataca outra hora E você defende Enfim Uma hora é modo de falar, tá? As partidas duram em média 15 minutos no máximo Mas enfim O que eu quero dizer pra vocês É que sim Gears Judgment Apesar de muita crítica, né? Muita gente não gostar É um dos jogos que trouxe muita inovação Pra franquia Gears Muito mais até Do que Gears of War 4 Com seu novo modo horda Eu acho o novo modo horda De Gears of War 4 Totalmente dispensável Quando a gente tem um Gears of War 3 Com modo horda tão mais interessante Na minha opinião Claro que isso aqui tudo é minha visão, tá? Eu não quero impor aqui pra vocês O que eu penso, não Mas, galera Nem vou questionar o modo online De Gears of War 4 Porque manteve um bom nível Foi muito bom Diga-se de passagem É o ponto alto do jogo, tá? Pra mim o que foi pior em Gears of War 4 Foi a questão da campanha Caras Que campanha foi aquela? Meu Deus do céu Uma campanha cansativa Maçante Você matando aqueles robôs Foi um porre Um pé no saco De verdade E quando o jogo começa a ficar bom, mano Que já você acaba o jogo Você fala Nossa, acabou Ué, pensei que agora que o jogo ia começar Até agora eu não joguei ainda Sabe? Tipo, foi bem dispensável aquela campanha Tudo bem que tava introduzindo novos Novas pessoas, né? Novos protagonistas e tudo mais Até nisso eu acho que começou mal Eu acho que Marcos Fênix Deveria ser o protagonista E termos aí Em alguns momentos do jogo Controlando o filho dele Pra que a gente possa entender Os dois lados da história Pra que a gente possa então Criar um carisma no JD Porque o JD é fraquíssimo, gente O JD não tem carisma algum Tem muita gente que prefere Eu fiz uma votação aqui Tem gente que prefere aí Personagens secundários da história Do que o próprio JD, cara Porque o JD é fraquíssimo, sabe? Ele foi inserido de qualquer jeito na trama É um cara que não tem Você não criou nenhum amor pelo personagem Eles não trabalharam o personagem De uma forma que você pudesse Ficar do lado dele e curtir ele Como foi o caso de Marcos Fênix Don nos outros Gears of War Então eu acho que a história de Gears 4 É sofrível Foi de longe a pior história de todos os Gears E a campanha mais chata de se jogar Já no Gears of War 5 Eles não podem cometer o mesmo erro Eu acho que eles tem que caprichar E muito na campanha Eu já vou com o pé atrás Porque eu acho que a Kate Sendo a principal Não é o que me agrada Porque eu prefiro o Marcos Fênix Mesmo que a gente tenha sim Momentos do jogo Que a gente controle ela E que a gente possa vivenciar Na pele dela algumas ações Eu acho ainda que o Marcos Fênix Só deverá ser esquecido Na franquia definitivo Pra ser o protagonista Se por um acaso ele vier a morrer E pra matar o Marcos Fênix Você tem que fazer uma história Muito boa, cara Pra perder um personagem Tão importante como ele Como a gente perdeu o Don Por exemplo A gente teve uma história Muito boa Pra compensar a perda de Don E não é o caso De Gears of War 5 Pelo menos não é o que eu espero Eu espero realmente Que seja melhor que o 4 Mas eu duvido muito Que Gears 5 chegue Aos tempos de glória De Gears of War Como Gears of War 2 Por exemplo Que teve uma campanha maravilhosa Totalmente emotiva, né Uma campanha bastante emotiva Eu me lembro bem, caras Que eu realmente fiquei muito triste Com alguns acontecimentos Por exemplo A morte de Ty no Gears 2 Foi algo assim Triste pra caramba, sabe, cara O cara foi tão torturado Pelos Locusts Que ele acabou decidindo Se suicidar, cara De tão forte que foi Sua tortura E também o encontro, né Do Don Com sua esposa Foi algo assim Que nos mutou Sabe aquela coisa Que te cala Que você não consegue falar Por alguns minutos Devido a situação Que aconteceu ali Então, galera Eu acho que essa volta Do sentimento Que eles estão prometendo, né Que a gente vai ter aí Sentimentalismo de novo Em Gears Cara, eu não vejo isso Como algo negativo Desde que faça isso De uma forma Que fique legal Como ficou em Gears of War 2 Vai ser fantástico, tá O que eu espero mesmo De Gears of War 5 É que ele seja Excelente Não estou com altas Expectativas Mas eu como fã Torço E espero que ele seja Nada menos do que Excelente, tá Eu acho que o mínimo Que Gears tem que ser Excelente Toda chance de errar A gente já teve Em Gears of War 4 Daqui pra frente Eu espero Sinceramente Que eles só acertem Na produção desse jogo Que seja um jogo Com uma campanha Nunca antes visto E que seja um jogo Totalmente inovador E que até calhe a minha boca No sentido de achar Que Marcos Deveria ser o protagonista Tomara que a Kate Seja excepcional Que seja brilhante Nesse jogo A ponto de nos fazer Esquecer o grandioso Marcos Fênix Que é o meu personagem favorito Junto com o dom De toda a saga Gears of War Beleza? Bom galera Então esse aqui É o assunto desse vídeo Espero que vocês entendam A minha crítica A Gears of War Eu sou um fã Joguei todos os jogos Curti muito Todos eles Exceto o 4 Que eu não curti Tanto assim Mesmo assim Joguei e zerei Fiz muita coisa Em Gears E realmente Galera Eu torço muito Para que Gears 5 Seja muito melhor E que todos nós Venhamos nos orgulhar Quem sabe O próximo vídeo Da minha análise De Gears 5 Seja falando Que ele é um dos melhores Gears of War Que eu já joguei na vida Já pensou? Ia ser maravilhoso E é isso que eu torço Como fã da franquia Mas confesso a vocês Que estou um pouquinho Com o pé atrás Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui